Música Salve, mano, de boa, Silvia aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo pra falar da nova atualização do World Truck Driving Simulator, mano Um vídeozinho bem curto que eu tô trazendo aqui pra vocês Só pra mostrar pra vocês mesmo a última novidade que saiu aqui agora de momento Rapaziada, eu creio que eu vou tá trazendo aí o primeiro ou um dos primeiros canais A tá postando essa novidade pra vocês, demorou, rapaziada? Então é o seguinte, se você é novo no canal, se inscreve aqui, deixa o like de vocês Lembrando que ia sair agora um episódio da nossa série de vida de caminhoneiro no Grand Truck Simulator 2 Mas por causa dessa novidade, vai tá saindo hoje aí um pouquinho mais tarde Ou vai tá saindo amanhã, demorou às 11h30 Então se você é novo aí, já chega se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês E seja bem-vindo a mais uma novidade aqui no canal, dessa vez de World Truck Driving Simulator Demorou, rapaziada? Então, rapaziada, como vocês estão vendo aí de fundo já alguma coisa diferente Algumas imagens Rapaziada, a gente vai tá falando aqui das novas luzes dos veículos de tráfego, rapaziada Pra quem não sabe, as lusezinhas dos carros eram bem fraquinhas Bem zoadinha mesmo E parece que a galera deu uma repaginada geral agora nas luzes dos veículos, rapaziada Nos veículos de terceiro Parece que os caras vêm com o xenãozão ligado, tá ligado? Muito top mesmo, rapaziada Como vocês estão vendo aí no vídeozinho Pelo jeito, eles deram uma atenção bem bacana aí nos faróis Fizeram aquele movimento de quando vai aproximando, o farol vai meio que rodando, sabe? Como se a gente estivesse olhando o farol na vida real mesmo, rapaziada Então, ficou um trabalho muito top mesmo Como vocês podem ver aí de noite Aí o farol tá muito bonito Dá pra você ver até, tipo assim O que o farol dos outros caminhões estão iluminando Demorou, rapaziada? Então, essa é a novidade Pra vocês terem gostado do vídeo Se vocês gostaram, novamente, deixa o like de vocês Se inscreva no canal, que isso me ajuda muito Demorou, rapaziada? Tamo junto, é nóis Valeu, falou e fui!